O que é a pandemia? Presta atenção no fato grave que aconteceu nessa quinta-feira, 18 de março de 2021. Em pleno pico da pandemia, as pessoas morrendo nas filas dos hospitais, falta UTI, falta vacina, o governador vem a público e anuncia que vai vender a Corsã. Primeiro, assista o que ele dizia na campanha eleitoral sobre isso. Veja o que ele fala agora. O que o governo pretende fazer é, em primeiro lugar, acelerar o processo da votação das TAPEC. Ela retira o plebiscito para todas as companhias. Mas a companhia que o Estado está encaminhando efetivamente para a privatização é a Corsã. Porque a Corsã está submetida a um marco regulatório de saneamento que foi aprovado. Além de negar a palavra, mais uma vez, o que fica muito feio, o governador inventa um argumento culpando a aprovação em Brasília do marco regulatório, que segundo ele, inviabiliza a Corsã. Há de se dizer que ele foi um dos impulsionadores desse projeto, elogiando o Tasso Gereissat e a sua bancada votando a favor. O governador não quer assumir de público que, na prática, ele está fazendo na Corsã, o que está fazendo em todas as empresas. Coloca lá pessoas que desqualificam o serviço, desmontam o serviço, criam dívidas, como fizeram na CE, e aí entrega por 50 mil reais, por micharia. Isso é uma vergonha. Em plena pandemia, que nos falta presidente da República, também está nos faltando governador. Deveria estar gerenciando essa crise? Nem se fala que é a obrigação mínima honrar a palavra, mas fazer o que é certo e não tocar em setores estratégicos, como é a água, saneamento. Se não o fosse, por que ele mentiu em campanha que deixaria com o setor público? Os países que entregaram para a iniciativa privada esse setor tiveram que voltar atrás, porque ali aumenta a tarifa, piora o serviço. Esses caras só querem lucro. Nós vamos continuar na luta. Assim como estamos defendendo a CRM, a Sulgás, a CE, vamos defender a Corsã, porque logo também vai vir o Banrisul. A sociedade tem que se mobilizar. Eu conto com o teu apoio compartilhando esse vídeo e fazendo essas informações chegar no máximo de pessoas. Vamos à luta! Vamos lá!